E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, e se tudo der certo, esse aqui vai ser o segundo vídeo de Tell House que vai estar saindo essa semana. Basicamente a ideia desse vídeo é falar em poucos minutos de algumas coisas que nós não falamos no vídeo anterior, mas que vocês falaram nos comentários. E no vídeo de hoje, a gente vai aproveitar que é sexta-feira 13 e falar de uma teoria bem rápida sobre um personagem bem sinistra dessa temporada, e que a gente não sabe quase nada sobre ela, a Creepy Louise. Essa teoria veio dos comentários do último vídeo e foi postada pela Sam. E nós achamos tão incrível que demos uma contextualizada nela e trouxemos esse vídeo pra vocês, então vamos lá. Só recapitulando, pra quem não viu o último vídeo, no episódio 9 da segunda temporada de Tell House, e nós vemos um livro bem suspeito na mesa do Belus, com a receita pra construir um tal de Green Walker, ou Caminhante Sombrio. Nessa receita tem alguns materiais que nós já vimos e outros que nós não conhecemos. O primeiro item são as Galdor Stones, que são aquelas pedras que vimos no cemitério dos Ilusionistas, que amplificam os poderes dos bruxos e que seria o coração e o poder desse ser. O segundo é a Palistron Wood, que é o tipo de madeira que é usada pra criar os palismans, e que seria a Keratina, que basicamente é um tipo de proteína sintetizada por muitos animais, que formam diversas estruturas no corpo. O terceiro item é uma espécie de pulmão de Stone Sleeper, que provavelmente seria o pulmão do Caminhante Sombrio. O quarto item são as Escamas do Selkidomos, que é o nome daquele monstro da Ilha Fantasma, e não tem descrição no livro do que ele representaria na estrutura do Green Walker. Por fim, temos o quinto item, chamado Osso de Hortet, que por mais que a gente não tenha nenhuma pista do que é um Hortet dentro da série, se a gente der uma pesquisada, a gente vê que ele está relacionado a um tipo de planta na vida real, que consegue realizar um processo de clonagem pra se proliferar, o que pode ser uma pista do que realmente é feito usando esses materiais, um processo de clonagem. E bom, por causa da página ao lado, todo mundo associou esse ser clonado ao Hunter, como a gente até falou no último vídeo. Mas, e se isso estiver ali justamente pra confundir a gente? E se na verdade o Green Walker não for o Hunter, mas sim o único clone que nós temos certeza que existe dentro da série? A Creepy Luz. Mano, isso aí tava na nossa frente o tempo todo, mas a gente simplesmente esqueceu. Fora que a Creepy Luz é bem sombria, né? Justamente porque ela é uma caminhante sombria. Agora a gente tem algumas dúvidas quanto a isso. Tudo indica que a Creepy Luz já estava no mundo dos humanos há muito tempo, e foi ela que a princípio mandou as cartas que vemos no fim da primeira temporada pra mãe da Luz verdadeira. Então, como diabos o Bellos clonou a Luz e mandou pro outro mundo sem a porta mágica? E por que carambas ele faria isso? Tipo, o que o fato de substituir a Luz ajudaria pra acontecer o Dia da União? Bom, sobre como o Bellos mandou a Creepy Luz pro outro mundo, até que é fácil da gente responder. Isso porque na sinopse do próximo episódio está escrito que a Luz vai encontrar um outro jeito de voltar pra casa sem o portal. Então a gente pode concluir que foi por esse outro método que o Bellos mandou a Creepy Luz pra o mundo dos humanos. Agora, por que diabos ele fez isso? E a resposta pra isso está justamente nesse livro. Olha só, mano. Vamos parar pra pensar e analisar o contexto dessa cena. O Bellos estava tentando consertar a porta mágica e fazer ela funcionar a todo custo? Ele tentou injetar energia nela, projetou uma chave substituta, mas nada de fazer ela se abrir. Então se o foco do Bellos nesse momento era abrir a porta mágica, então por que ele estava com o livro com coisas aparentemente não relacionadas a isso em cima da sua mesa? E a resposta é simples, porque esse livro mostra todos os passos que ele tem que fazer até o Dia da União, incluindo dar esses olhos vermelhos ou fazer alguma coisa relacionada ao Hunter, e também criar um clone perfeito da Luz pra substituir ela no mundo dos humanos? E claro, as instruções pra abrir a porta mágica e conectar ela no sistema que ele está construindo? Então por mais que a gente não saiba o porquê o Bellos clonou a Luz e mandou o Greenwalker pra o mundo dos humanos, a gente pode simplesmente responder com uma coisa? Tudo isso foi pra o Dia da União acontecer, que como a gente já vem teorizando há alguns vídeos atrás, está escrito em alguma profecia? A profecia que o Bellos faz se cumprir seguindo todos os passos do livro? Olha só que incrível! Bom pessoal, essa foi a teoria do vídeo, comenta aí embaixo o que você achou e se você gostou desse formato de vídeo mais curto. Me conta aí nos comentários que a gente pode acabar trazendo mais vezes. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve, cara, porque mais da metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas. Então dá essa força pra gente e acompanhe o nosso conteúdo. Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!